O Silhouette Studio é um software gratuito usado pra fazer a comunicação com a Silhouette, pra que ela corte os nossos projetos. Mas além da edição gratuita, ele tem ainda 3 edições pagas, que tem ferramentas que ajudam muito a profissionalizar o nosso trabalho. Bora conhecer algumas delas? O Studio tem 3 edições pagas, a Designer, a Designer Plus e a Business Edition. Se você vai trabalhar com ele profissionalmente e pode fazer esse investimento, eu te recomendo a Business Edition, que é a mais completa, e custa uns 500 e poucos reais, que você só paga uma vez na vida. Mas se por agora não tá dando ainda pra investir na Business, mas você sente falta de ferramentas mais profissionais, você pode começar com a Designer, e depois você consegue pagar só o Upgrade, só a diferença de valor de uma pra outra. Todas as licenças você encontra à venda lá no site da Silhouette Brasil, ou ainda direto no site da Silhouette América. Mas bora conhecer as ferramentas, que é pra isso que a gente tá aqui, né? A primeira delas é basicona, e realmente eu não sei como alguém consegue trabalhar sem ela, que é a régua. A régua do Studio, tanto a vertical quanto a horizontal, só tá disponível nas edições pagas, a partir já da Designer Edition. Pra ativar, é só ir em Visualizar, Exibir Réguas, ou pressionar Ctrl R no seu teclado. Aí pra usar, é só clicar aqui na régua e arrastar ela pra tela. Se quiser mover, vem aqui até o mouse e vira a setinha, pressiona e movimenta. E se quiser apagar, é só selecionar e clicar em Delete no teclado. Outra ferramenta também disponível na edição Designer, e que faz muita diferença, principalmente pra quem trabalha com criações de festas personalizadas e topos de bolo, é o uso dos glifos, que são as variações das fontes. Quando elas tem aquelas perninhas, tem os corações e tal, sabe? Até tem macetes pra você usar os glifos usando a versão grátis do Studio, mas é muito mais fácil fazer tudo aqui direto, né? com um menu dentro do próprio Studio pra você escolher quais opções de glifos você vai usar. A terceira ferramenta, que também tá disponível na edição Designer, é o uso de camadas. Quem trabalha com Illustrator e Photoshop já tá mega acostumado a organizar o projeto em várias camadas. Aí chega no Studio e cadê? Com a edição paga, você tem aqui na direita o acesso ao menu de camadas. Aí você consegue criar aqui várias camadas pra dispor os objetos que você tá trabalhando, habilitar e desabilitar a visualização deles, e uma coisa bem legal é que você consegue travar uma camada. Pra quem quer proteger um arquivo, essa é uma opção bem interessante, porque te permite, por exemplo, colocar o seu logo aqui no cantinho e bloquear a camada. Aí quem tiver o Studio gratuito consegue usar o arquivo normalmente, mas não consegue remover o logo, só quem tiver uma edição paga do software que consegue ter acesso às camadas e fazer essa alteração. Agora a quarta ferramenta é exclusiva da Business Edition, que é a edição mais completa e cheia de coisinhas exclusivas, e é a possibilidade de usar mais de uma silhuete conectada ao Studio de uma só vez. Pra quem tem uma grande produção ou pra quem tem mais de um equipamento e eventualmente precisa melhorar a capacidade produtiva, essa pode ser uma mão na roda. Além de cortarem os mesmos projetos, também é possível colocar cada silhuete pra cortar um projeto diferente por vez. Eu já fiz um vídeo um tempo atrás mostrando certinho como fazer isso, e vocês podem ver os detalhes clicando aqui em cima nos cards ou no link da descrição. Pra finalizar, a quinta ferramenta disponível com o Business Edition, que pra mim faz toda a diferença no trabalho, é a possibilidade de salvar os seus projetos em outros formatos, como PDF, SVG, PNG e JPG. Facilita bastante pra gente enviar os projetos pra aprovação do cliente, pra fazer impressão em gráfica sem perder qualidade, pra abrir um projeto que a gente criou no Studio em outros softwares de imagens, como o Illustrator e o Corel, e é aí um passo a mais mesmo na profissionalização do seu trabalho. Agora me conta aqui embaixo se você já conhecia todas essas ferramentas, se você usa alguma edição paga do Studio, e qual ferramenta você mais gostou de conhecer. E lembrando que se você quer mesmo dominar sua silhuete, e fazer suas próprias criações no Studio, eu tenho o curso para iniciantes mais completo do mercado, em que eu te ensino tudo o que você precisa saber pra começar a trabalhar com a silhuete, e construir o seu negócio de papelaria. Pra saber mais e se inscrever, acesse a tiaranei.com.br barra STI. Um beijo, tchau.